Escritos, graças a Deus a todos Louvado seja o nome do nosso Deus, essa noite estamos aqui reunidos para aprender um pouco mais a palavra do Senhor O tema dessa noite, o nosso corpo de doutrina está disposto, vamos ver juntos Princípios para uma vida abençoada Amém? Amém Você quer ter uma vida abençoada? Eu também Então vamos ler a palavra do Senhor, um texto que se conta no livro de Gênesis, capítulo 50 Gênesis, capítulo 50 Vamos ler no verso 15 até o verso 21 Gênesis, capítulo 50, versos 15 ao 21 Gênesis, um livro mais fácil de se encontrar Não é verdade? É só abrir a Bíblia No primeiro livro da Bíblia, capítulo 50, versos 15 ao 21 Gênesis, capítulo 50, versos 15 ao 21 Graças a Deus Diz assim a palavra do nosso Deus Para o nosso crescimento espiritual, nessa noite em nome do Senhor Jesus Diz assim a palavra do nosso Deus Vê os irmãos de Deus Vê os irmãos de José, que seu pai já era morto Disseram É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal Todo o que lhe fizemos Portanto, mandaram dizer a José Que o pai o alinou O ano da sua morte, dizendo Assim direita José Perdoa, pois, a transgressão dos seus irmãos E o seu pecado Porque te fizeram mal Agora, pois, te rogamos que perdoes A transgressão dos servos do Deus De teu pai José chorou enquanto lhes falava Depois vieram também seus irmãos Os irmãos roxados diante dele E disseram Eis-nos aqui por teus servos Respondeu José Não tem mais Acabestou Inundado em Deus Vós, na verdade Intentastes Ok, irmãos? O mal contra mim Porém, Deus o tornou Em bem Para fazer como vê-lhes agora Que se conserve muita gente Em vida Não tem mais Pois, eu vos sustentarei A vós outros E a vossos filhos Assim Os consolou E lhes falou Ao Oração Louvado seja Todo o nome do Senhor Amém? Vamos orar? Quais nós queremos te louvar Nesta noite Damos de graça O mais um dia Deus que nos conserve Estamos aqui Em tua presença Para aprender A tua palavra Deus Para sermos abençoados Nesta noite Para crescermos Oh Deus Na graça E principalmente Num conhecimento De teu filho Jesus Cristo Pai Deus Para os seus familiares Principalmente Seus irmãos Que estavam com medo De que José Reproduísse a eles Todo mal Que eles tinham feito A José E Jesus Que eles ficavam Preocupados Com a reação A tudo que eles tinham feito Mas José Ele diz Não tenham Fiquei sossegado Porque o que aconteceu Com vocês Foi Desígnio Da vontade Soberana De Deus E eu quero Só relembrar Uns fatos interessantes Nesta noite Com a reação A vida de José A história de José Para que a gente possa Irmãos Extrair Alguns princípios Da palavra de Deus Como sempre pode dizer A maioria Das pessoas E a maioria Também dos cristãos Eles não vivem Por princípios Eles vivem Por emoção Como cristão Nós temos que aprender A viver por Princípios E não Por emoção Porque quando Nós vivemos Por emoção Muitas vezes A emoção Ela vai Em controle Aos princípios Da palavra É verdade ou não? Concorda comigo Mas não Então o importante É que a gente Consiga Aprender Quais princípios A Bíblia nos ensina E como eu posso Aprender a parte Desses princípios Apesar das minhas Emoções Emoções Porque vez por outra Quando nós andamos Para emoção Nós com certeza Vamos pegar Ou vamos errar Ou não vamos fazer O que a Bíblia Nos ensina a fazer O interessante A vida de José É que José Nunca andou Por emoção Sempre andou Por princípio Vocês percebem Isso ou não? Na vida de José Nunca andou Por emoção Sempre andou Por princípios E é isso que eu quero Que vocês aprendam Nessa noite De forma bem rápida Bem geral Com a nação História De José Poderíamos trazer aqui Diversas lições Mas eu vou trazer Apenas algumas Para a nossa Aplicação Nessa noite Primeiro Vamos entender Um pouquinho Quem foi José O que aconteceu Na vida dele Logicamente Todos vocês já conhecem Vou apenas Relembrar Na nossa mente O que aconteceu Na vida deste homem E por que Ele foi um homem Abençoado Vocês concordam Que José Foi abençoado? Sim ou não? Com certeza Quem disse Que José Foi abençoado E José O homem Chegou a ser A segunda pessoa Mais importante Do maior império Da época Só que ele Mais importante Que ele era Faraó O homem Que foi Abençoadíssimo Por Deus O homem Que recebeu A graça Do Senhor O Espírito De revelação De Deus O homem Que foi usado Por Deus Mas apesar De tudo isso Também foi O homem Que sofreu O homem Que teve Dificuldades O homem Que passou Por tribulação Mas por O homem Que andou O princípio E quem Andou Em princípios Deus Abençoa O nome Abençoadíssimo Amigos 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 Isso aqui Andou Por quê O princípio Por emoção Nós temos que Abençoadíssimo Vamos lá Quem foi José José Foi o décimo Primeiro filho De Jacob O primeiro Com Raquel Nasceu Por volta No ano 1700 Antes de Cristo E conforme A Bíblia diz Era o filho Preferido De Jacob E aí Já começa O grande problema Na vida de José Quando José Era pequeno Ele se torna O filho Preferido De seu pai E todos nós Sabemos Irmãos Quando há uma família Que tem mais De um filho Geralmente Quando há essa Preterição Vamos dizer assim Eu ouro mais este Do que aquele Geralmente Não acontece o quê? Ciúmes Tem mais Inveja Pode falar Fique à vontade Discórdia Ou seja Problemas O que eu acho interessante Na palavra do Senhor Que a Bíblia Ela não esconde nada Se há famílias Problemas A Bíblia vai mostrar Os problemas Daquela família Não é verdade? Não importa Que seja Fala Os problemas Da vida De Davi Problemas Familiar Da vida Davi foi um péssimo Pai Apesar de ser O homem segundo O coração de Deus É ou não é? É ou não é? É ou não é? Fora de pessoas Por exemplo O próprio Jacob Homem complicadíssimo Não é? O camarada O granador Então a Bíblia não esconde Problemas em ninguém A Bíblia fala dos homens Como é que façam A Bíblia não mostra os homens Os personagens bíblicos Como supercrenes Ou pessoas impecáveis E o louvo a Deus por isso É interessante Por exemplo Nós vimos a história de Arias A gente fez o empolgado Não era Arias foi o grande profeta Foi ou não foi ou não? O camarada O ardo O fogo caía Matou Passa em cima do profeta De Baal O cara Era desatado por Deus Era uma tremenda No entanto O apóstolo Vai dizer que Arias Era um homem Semelhante A nós É ou não é? Tem brinde Também as mesmas Falhas Tanto é Que a gente viu O homem de Deus Um dia Estava matando Quatrocentos e cinquenta profetas No outro dia Estava descobrindo Ele com a caverna Com a minha mulher É ou não é? Porque mulher Tem mulher que faz beijo Né? Tem uma mulher brava Acho que De vez a ver Eu acho que Devia ser na ordem fina Não O pai é bando Não é brava Devia ser baixinha também Brincadeira Então Elias era um homem Como nós Então a gente Quando olha Para os personagens Livros Geralmente a gente Imagina Aquela áurea De pessoas Impecáveis Que nunca erraram De pessoas Que não tinham falhas Tinha falhas sim Mas nem por causa disso Desde já De ser usados Por Deus E isso Alegra o coração Porque eu sei Também que eu tenho falhas Mas apesar das minhas falhas Deus pode me usar Provado Seu sábado Apesar das suas falhas Deus também pode me usar É só vocês Seu sábado Seu sábado E José Era o filho Preferido De Jacó E aquilo disse Que um problema maior Aconteceu Quando Jacó Vim fazer uma túnica Para José Lembram disso? Deus lhe presenta Uma túnica Bonitona Para José E diz A cultura Hebraica Que o tipo de túnica Que Jacó Dera a José Era um tipo de túnica Especial E nessa vestimenta Já mostrava Uma certa Preterissão Na sua filha Era uma vestimenta Que tinha Seu especialista Algo Sondas Longas Que significava Dizer Que aquela pessoa Que usava Aquela túnica Não poderia Trabalhar Um serviço pesado Por exemplo Entendeu? Quando imagina Um cara de irmã Que tem um irmão Lá Outro Que o pai Fiz Isso aqui é o queridinho Do papai Isso aqui Quem precisa lavar o banheiro Não bota Para o outro Meu querido Não lava o banheiro Meu querido Filho do papai Que ele vai Fazer como? Não Vai você Porque o meu querido Vai ficar aqui comigo Vai ficar só Eu sou bem bom Dá parte de atenção Se vocês fossem na sua família Você ia ficar gostando de José? Hein? Não ia Não ia Não ia Eu sou Segundo em três filhos lá em casa Tenho uma irmã mais velha E um irmão mais novo Dois irmãos adultos que eu Né? E se A gente sempre Brincava E brigava Na conversa Eu nunca Teve problemas sérios Eu bastava com o senhor Mas vez por outra Mas vez por outra A minha mãe faz o seguinte Quando Eu Fazia alguma coisa errada Eu era meio Para aquilo Agradecer A vocês Como é que eu posso dizer Que eu fosse uma coisa errada Aí minha mãe chegava Não via Aí eu dizia o que? Foi meu irmão Foi meu irmão Foi meu peça ruim Foi meu irmão Foi meu irmão Foi meu irmão É que a gente chama A gente chama de mulher até hoje Foi meu irmão Que fez Aí meu irmão Não foi meu não Não foi meu caso Esperava Mas novo Que vocês sabem Que tem irmão né Que tem irmão O irmão certo Vai colocar a culpa dele Não é verdade Quando é filho único Vai colocar Com pequeno Não tem Como correr Não é Porque quando a gente tem irmão Tem esse privilégio Se for mais velho Principalmente O irmão mais novo Sofre Vamos só Você já não trabalha A sua mãe Você Você já me lembrou Sua mãe assim também Fala a verdade Para vocês que tem irmão ainda Eu e a minha mãe Aí minha mãe começou A ficar esperta Não é possível Que esse camarada Seja assim né Não é Meu irmão Não é Ela não quer Até para falar Dá um trabalho Aí minha mãe começou A ficar esperta Quando ela chegava Ela disse Quem fez aquela coisa Foi ele Aí meu irmão Não foi ele Foi ele Foi ele Ficar naquela acusação O que é que minha mãe Fazia Eu não quero saber Quem foi Vai apanhar Os dois O dia passou por isso É mesmo É desse jeito Apanhar Eu não quero saber Quem foi Hoje em dia Você vai poder Encarcar no hospital O conceito Interlato De subir Antigamente A gente levava Na pada boa Pela mãe Na pada boa Minha mãe Deu uma sandáia Que era de peneiro Quando ela batia Meu amigo Doe até na alma É verdade Já põe Tudo que era Gosto Até tomava De ferro Já põe Já põe A menina O que é Isso nesse tempo Aí Deu apanhado Tomado de ferro Alguém Não põe Tomado de ferro Aqui não Qual É Também Tá bom Pra chegar A apanhar Também Pé Digamente Hoje em dia Não pode A apanhar É só Você não A apanhar Na cabeça Do menino Que é Tudo precário Antigamente O ferro Que você tirava Não é Ficava só fumada Aí minha mãe Não tome E eu tenho Tudo que é Mas eu louvo a Deus Eu louvo a Deus Pelas correções Que eu tive Porque isso Foi maldando Também O meu caráter O meu respeito Amém Meu filho Isso também É a hora Saber disso É a vara Que promete Estar Corrigir É assim Que se faz Eu diria Né As questões De psicólogos De determinadas coisas E tal A vida Não manda Esfancar A vida Não manda Corrigir Esfancar É uma coisa Corrigir É outra Concorda comigo Amém Só sabe O que é a correção De um pai Ou de uma mãe Quando você leva Uma rapada boa É ou não é Eu levo a uma cara Da mão Só de razão Na minha vida Mas E minha mãe Hoje está até Está bem muito interessante Ela era um esperto Ela era um esperto Ela sempre foi um esperto Né Aí Quando ela vinha A bagunça De casa Ela pegava a sandália Ela disse Vai apanhar A gente tem aqui agora Ela dizia o seguinte Se correr Apanha mais Passava com isso Vocês também Eu ia fazer com isso A mãe pensa É um esperto Aí ele ficava Naquele medo Se eu correr Eu vou apanhar mais Será que eu vivo? A dúvida Que ficava Na cabeça Da criança Se eu correr Eu vou apanhar mais Ela ia ficar Naquela indecisão Né Aí Naquela indecisão Ele ia pegar No braço Com o cabo É assim que acontecia Não é? Aí toma uma paga Mesmo disser Que essa é a primeira Da gente Ela dava Muitas vezes A pisa é igual Não tem esse negócio Tanto Se eu correr Você é a mesma pisa Se de casa Era o mesmo Agora Na Família de Jacó Também tinha isso Breco É a missão Ele é o meu Querido Ele é o meu Filho Amado Todas as vezes Irmãos Se a gente faz isso Nós fazemos o risco De criar Contenda E inveja E até Intriga Né Falta perdão Entre os nossos Filhos Graças a Deus Eu só tenho Irmã Raquel Eu não tenho Ninguém Aliná Eu não tenho Ninguém Colocar A curva Mas adolescente Já sabe Quando o adolescente Não tem Ninguém Aliná Ela ia ver Aliná É o meu É o meu Fica no Espírito Não tem Ninguém Aliná Adolescente É o meu Então veja A vida de José Nos ensina Muito Nesse O João José Aos 17 anos Em média Os estudios Dizem que Em média 17 anos Foi vendido Pelos irmãos Com escravo E aos 30 anos Já era Segundo homem Mais poderoso Do maior país Do mundo Primeira lição Que é o meu José É isso Meu querido Se alguma coisa Está ruim Na minha vida Eu tenho que confiar Que a minha vida Pertence Ao Senhor No momento certo Deus vai Me elevar Deus vai Me exaltar Deus vai Me abençoar Mas é no momento Dele Não é do mesmo Amém Vamos para frente Veja o melhor A história de José Não pense você Que a vida De José Foi fácil Apesar de ser o filho Para a deleta Patriarga de agora Deve conviver Com vários fatores Desfavoráveis Por exemplo Ele viveu Dentro de uma família Totalmente Instabilizada Uma família Estável A instabilidade Familiar Foi onde José Viveu Viveu Seu pai Teve quatro Esposas simultâneas Por exemplo Raquel Léia Bila E Zil Em Gênesis 37.2 É que vocês Meus Vejam A Bíblia Nos relata Que José Costumava Delatar Seus irmãos Ao pai Aí Pai Que irmão Sem futuro É esse Além de José Ser o Prefeito Pai José Aí ficava Treinando Os irmãos Aí A gente Entende Por que os irmãos Fizeram O que eles eram Se fosse Você Você Varia Também Até Mas parada Veja aí Gênesis 27.2 E a chapa do livro Gênesis 27.2 Depois Você Lê Versículo 11 Do capítulo 27 Também Abenino Veja o que diz o texto E trazia o que Mais notícia Dez A seu pai Pensa em Não se intrigueira José Era ou era Veja o verso Seus irmãos Os irmãos Os irmãos Os irmãos Tinham o que José Se unem Agora preste atenção Se fosse você Você ficar Gostando de José E Quem é você Que quando você fazia Alguma coisa O seu irmão Entregava Ao seu pai A sua mãe Você ficava Gostando do seu irmão Você diz o que Para ele Eu te pego Era assim ou não Eu te pego Que tu me entregasse Espera que tu vai ver Meu irmão É do meu jeito Os filhos Não estão dando A dor de anos atrás Era assim Feito anos atrás Era assim Continuou assim Até hoje É ou não é Isso se chama Família Toda família Tem os seus problemas Amém É verdade ou não Todas as famílias Tem os seus problemas Não importa Quem as sejam Não Da cooperação Tem problema também Como é verdade Todos nós Temos problemas E com relação A irmã Também Do mesmo jeito Alguns vão ter Em maior grau Outros vão ter Em menor Grau Mas nós passamos por isso Vem outros problemas Também na vida De José Observando o livro de Gênesis Nós podemos encontrar Diversos fatos Que nos ajudam A ter seu contexto Familiar De José Isso aqui é o que José Viveu Nunca teve O 54 Por exemplo Temos a infeliz história Da irmã José Diná Filho de Léia Que foi Desforado Por Siquem Se não É muito ouvido Nesse tempo Desforado Né Quais as duas Não tem Desforado Por Siquem O Efeu E da chacina Que seus irmãos Simeão E Levi Promoveram Tudo isso Dentro da família Pessoas que tinham brigas Pessoas que brigavam Pessoas que matavam Era o contexto Da família de José Como existe também Esse contexto De outras famílias Veja Num capítulo 35 Por exemplo Temos outro fato Lamentado O irmão Mais velho José Rubem Rubem Deitou-se com a bíblia Que era a concubina Do seu pai Problemas também Na área Sexual Dentro da família Está ainda Em várias formas Nós vemos isso Deita-se com a sua Com a bíblia do pai Vistou que ninguém Ia te saber Depois aconteceu O grande problema Na história E na vida Dessa família Outro problema Num capítulo 38 Nós temos outro Fator Constrangedor Na vida de José O envolvimento De Judá Outro irmão de José Com sua doiva Tamar Que se fez Passar por prostituta E acabou Por gerar Um filho do sobro Problema Problema não De José Então a gente Tem que entender Que problemas Familiais Sempre existiram E sempre vão Existir Então nós Precisamos Aprender A resolvê-los Para glória O nome do Senhor Amém Vamos para frente José Infelizmente Vivia no lar O que? É Irmão lá José Era assim Não era Pelo século não Ele não Começava O dia Andando Salmozinho Não Nem Ir Irmão Para igreja Era Era Tinha Problema Que o Todo O O Todo O Exatamente Com o O Como Muitos Jovens Nas Igrejas Com Muitos Jovens Aqui Em Guarabia Muita Gente Passando Problema Familiar E não São Todos Não 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 importa Se é Católica Evangelho Espírita Todas as famílias Têm dificuldades Em algum Grau O Ápice Na crise De José Com seus Irmãos Se deu No capítulo 37 Versos 20 E 21 Quando Inicialmente Resolver Matá-lo O Conflito Há tão Grande Que ele Chegará Ponto De Resolver Matar José Diz Nós Lamentamos Marcos Jovem Nós Vamos Agora Acabar Com o Vindadeiro Foi Rubem Que Nos Impediu Nos Médicos 26 27 Encontramos A Idéia De Judá De Vendê-lo A Um Caravão Ismaelitas Com 20 Ciclos De Prato José Foi Vendido A Os Ismaelitas Quando Nós Já Conhecemos Essa História Ok E Onde Foi Parar Os Jovem De 17 Anos Foi Ser O Escravo Justamente Pro Lado De Uma Mulher Imoral Que Logo Passou A Seduzir No Capítulo 39 7 9 Gênesis Então Veja Como É Como É Sai Do Contejo Familiar Totalmente Complicado Quando Ele era Guiado Quando Ele era Pessoal Tinha Ciúmes De Ele Passa Por Uma Perreira Uma Luta Quase Morre Foi Vendido Com Escravo Vai Para Uma Casa Essa Casa Chega Nessa Casa O que Acontece A Mulher De De Quem Potifar A Mulher De Potifar Começou A Celerar José José Carnavo Bonitão Não Não Claro que José Carnavo É Israelita Uma Outra Outra Terra Pode Vê Que Igual Aquela Piada Que Pessoal Alguns Fala Por Exemplo Porque Quando Você Vê Um Bonito Aqui Na Rúba O que Você Pensa O que Que Ele É Aí A Pessoal Diz Ele Foda Não 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 A Novidade Ela Trai E A Mulher Potifar Quando Viu José Que Parado Ouvido De Casa Começou A Voltar Os Olhos Grande Ele E Começou A Semelar José Agora Passem São Porque José Não Manda O Sentimento Se O Princípio Qual O Princípio Que Eu Estou Aqui Para Servir Ao Meu Deus Independente Do Que Eu Passe O Primeiro Princípio É Esse Eu Tenho Que Entender Entender O Meu O Meu O O Maior É Que Eu Tenho Que Glorificar A Deus Em Toda E Qual Situação Eu Posso Perder A Cabeça Eu Posso Perder O Monerócio Eu Posso Perder